E Natal está recebendo um dos maiores representantes do verdadeiro forró brasileiro. Eu estou falando nada mais, nada menos daquele que você é acostumado a curtir no seu carro, em casa, nas festas juninas e agora o ano inteiro. Meu amigo Alcimar Monteiro. Até rimou. Prazer revê-lo. O prazer é muito meu virar Natal mais uma vez, para cantarmos, trazermos nossa alegria e fazermos nos presentes a grande festa do Rio Grande do Norte, que induvidavelmente é a vaquejada. Que maravilha. Senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo aqui no Aqui Agora. O verdadeiro forró que Luiz Gonzaga consagrou, segundo a sua opinião, que eu já tomei conhecimento, está sendo deturbado. Porque a música que Alcimar Monteiro canta, que Assisão canta, que Fátima Melo canta, é o forró que nasceu de Luiz Gonzaga. E o que está acontecendo hoje, esse fenômeno das bandas, na sua opinião, qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, você veja bem, em todo movimento autêntico, sempre existiu, existe e existirá aqueles aproveitadores que procuram deturpar aquilo que é bom. Com um único interesse, faturar. E eu, como sou macaco velho, já, graças a Deus, eu não confundo cultura com comercialização. Cultura é uma coisa, comercialização é outra. E o forró que eles dizem ser forró, no fundo, no fundo, é o engordo, é uma enganação. O forró, para mim, é Gonzagaiano e Jacksoniano. Me diz uma coisa, qual é a razão, o que você, por que você diria, qual a razão que você daria para que essas bandas hoje estejam na boca do povo? Você acha que existe uma massificação na mídia para que quem não canta o verdadeiro forró esteja fazendo sucesso como realmente estão? É, como eu lhe falei, é muito simples, você inventa uma coisa de moda, né? Investe na mídia, tenta persuadir o povo, o povo, de um modo geral, consome quase tudo aquilo que vê e que ouve. Mas, no fundo, no fundo, a cultura, ela tem que ser preservada. Eu acho que o pessoal que teve a infelicidade de inventar esse modismo passageiro, foi ingênuo, foi grotesco, foi ignorante, porque cultura não se confunde com porcaria. E o que eles tocam, eu comparo com porcaria, porque é mal tocado, mal cantado, mal arranjado, mal dirigido, sem conteúdo nenhum. É uma pequena neblina de verão que já passou, já vai muito longe, graças a Deus. Fazer um teste com você agora, eu estou aqui à vontade, eu estou perto de um artista que eu admiro muito e me sinto à vontade, porque sou seu admirador. Mas, quero fazer um teste com você. Você está falando da música, está fazendo essa avaliação técnica, profissional que você é, do forró, do verdadeiro forró. Vamos colocar na televisão agora, para ficar realmente em prática, a diferença do que é o forró de moda, que hoje está na moda, e o forró de Gonzaga, de Alcimar, de Fátima Mello. Faz para mim a diferença desse forró, que hoje faz um sucesso passageiro, para os forrós que é sucesso eterno? Essa pergunta tem duas respostas, né? Primeiro, o forró autêntico, ele tem que ter ritmidade, ou seja, sanfona, triângulos, abumba. Depois, ele tem que ter poesia. O forró é um gênero humanístico, ele tem que falar das coisas que circundam o Nordeste do Brasil, que circundam o homem do campo, sem deixar de lado o sentimento dessa gente, que é o amor, as frustrações, as aspirações dessa gente. E, em última instância, tem que se conhecer, o forró hoje é gênero, tem que ser estudado, analisado. Você tem que ser gonzagueano para entender o que é o forró. O forró é gênero, o forró é uma coisa que vem do forral, é uma coisa que vem da mais pura batida da viola. Quem não sabe forró, acha que o forró pode ser misturado com qualquer coisa. Ele não se permite a isso. O forró autêntico é o forró de pé quebrado. Está por fora, está bufado, porque o que é de pé quebrado não é autêntico. E o que não é autêntico não tem valor. E o que não tem valor não merece nem sequer ser registrado. Que dirá ser difundido e jogado para o povo como música, como cultura. Ideia infeliz a sua. Emanuel Dascoves. Você, como eu sei muito bem, é um afilhado do Luiz Gonzaga. E pode muito bem responder essa pergunta. Se o Luiz Gonzaga estivesse vivo e estivesse assistindo tudo isso que está acontecendo hoje, qual seria a opinião dele? Meu Deus, o Gonzaga estaria subindo nas tamancas, viu? Porque eu conheci, é meu compadre, padrinho do meu filho mais novo. O maior artista que esse país já teve. Fátima, depois de ouvir tudo isso, eu não tenho nada para perguntar para você. Quer saber o que você tem a dizer, só. Olha, está perto aqui do rei do forró, meu amigo. Já é gratificante, certo? E ele já falou de tudo, né? Já falou de nosso saudoso Luiz Gonzaga, Jax, do pandeiro. Amiga, esqueceu do pandeiro também. A gente tem que colocar as abombas, triângulos e um pandeirozinho para mim lá. E a gente está aí, vai, canta, canta. A música que eu te falei anteriormente, que eu queria ter gravado com uma mulher, mas não foi possível, essa música foi um dos maiores sucessos da minha. Ela nem olhou para mim. Ela nem olhou para mim. Passei horas no espelho me arrumando o dia inteiro e ela nem olhou para mim. Qual a tua opinião sobre esse fenômeno hoje que está destruindo o verdadeiro forró? Olha, eu acredito que, é como você falou, meu amigo já disse, Alcimar já disse tudo. Agora, uma coisa é certa. Modismo é coisa passageira. Isso aí está passando e vai passar. E eu não sei nem por que ainda existem algumas coisas por aí. Eu acredito que o apoio é imprensa. Não apoio esse tipo de coisa. É nossas raízes, o forró é nosso. Então a gente está batalhando por isso, né, Alcimar? A gente quer o que é nosso, cultivar o que é nosso. E não vamos de maneira nenhuma abrir mão para esse tipo. Olha, forró é esse que Alcimar canta. É o forró que Luiz Gonzaga ensinou para a gente. É o forró que Fatma Mello canta também, né, Almey? É verdade, você, ao lado de grandes valores, tem dado uma contribuição muito grande à nossa música. E eu convoco aqui todos os forrozeiros que entendem de forró, que gostam de forró. Parece que você está realmente reunindo os artistas de forró para fazer um movimento contra o modismo. Eu tenho certeza, meu querido, que depois dessa entrevista, quem estava sendo enganado abriu os olhos. Porque você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas a todos por todo o tempo, Ninguém consegue. Vamos ficar de pé aqui, que aquilo aqui agora é assim. Para a gente concluir, eu quero dizer que você fez sucesso com o pote cheio, São João... Não, é os dois aqui. Vamos aqui. A vontade. Aço bem grande. Olha, eu quero mandar um abraço bem grande ao deputado Carlos Alberto. Muito obrigada pelo apoio que o senhor dá, a todos os artistas, tá? A todos vocês que vestem a camisa da TV Bandanilha. Ai, adoro vocês. Agora, é sério. Sucesso. Maravilha. Obrigado, Fatma. E quero que você termine dando um recado. O meu peito é um pote cheio De tristeza e de água Meu amor como lamento Você fere o meu sentimento Você foi a gota d'água Eu trabalhei com José Carrapicho E Emerson Soares Ao lado de Alcimar Monteiro e Fátima Mello Aqui, agora e sucesso. Vai, simbora. E em mim, nova ilusão Você foi a correnteza Que arrastou meu coração Você foi um vendaval Temporal desilusão Segue por aí afora Aqui, aqui e agora Forró pra sempre E em mim, nova ilusão 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 E em mim, nova ilusão